Vamos todos pegar nossas bíblias e vamos à mensagem dessa noite. Semana passada, ministrando eu aquela palavra acerca o Cristo e o anticristo, a síntese da história, falando sobre salvação, condenação, um tema já bastante abordado nesse ministério, abordado exaustivamente e ainda assim alguns irmãos, ou pelo menos um que eu me recorde claramente, no chat aí do canal do YouTube, trazendo alguns questionamentos, o que é natural quando não há compreensão da verdade segundo a revelação da escritura, é mais do que natural que isso aconteça. Mas durante a semana também recebi alguns WhatsApp, alguns questionamentos, por alguns não compreenderem o significado do que nós queremos dizer por a salvação de Deus enquanto um processo, e a queda também enquanto processo. Muitos se opõem a esse entendimento antes de se dar ao conhecimento do que a escritura ensina. Ou seja, se permite ser tomado por um mero dogma aprendido há muito tempo, e não raras vezes deixa de abrir o coração para ouvir, para olhar numa perspectiva bíblica um tanto diferente daquela que nós recebemos no passado. Por isso, eu decidi que hoje à noite nós retomaríamos não o mesmo tema, mas eu quero falar com mais propriedade a vocês acerca da salvação de Deus. E por que eu decidi falar sobre salvação depois de ter ministrado uma mensagem sobre salvação? Por que uma mensagem após a outra numa mesma direção? Ora, queridos, nessa época, essa época de crise, nós temos observado que as pessoas olham para fora. Todas estão olhando para fora, para o futuro, para a crise, crise econômica, crise na saúde, crise financeira. Estão olhando para o futuro como quem pergunta se o apocalipse está chegando. Ou seja, a maioria de nós tem essa tendência de olhar para fora e nos esquecemos de olhar para dentro de nós. Porque se é um fato que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, então, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos uma preocupação com a nossa alma. Mais do que nunca, é importante que nós olhemos para aquilo que é essencial. Ou seja, nós não poderíamos mudar o cenário do mundo. Pelo menos não cabe a nós mudar o cenário econômico, mudar o cenário da epidemia, mudar qualquer outro tipo de cenário mundial. Mas estar em nosso poder, o sentido de que nós podemos ter uma vida interior mudada. A salvação, ela é um dom de Deus. Mas, como nós veremos hoje, ela passa pela nossa vontade. A salvação de Deus passa pelo nosso coração. A salvação de Deus, ela passa pela nossa disposição em nos apropriar daquilo que o Senhor já nos deu gratuitamente, já nos deu em amor. Então, ao invés de ficarmos muito preocupados com o futuro da nação, com o futuro do mundo, com o futuro das coisas objetivas, das quais nós não temos nenhum controle, e, então, voltar o nosso olhar para aquilo que nós podemos fazer algo. Ou seja, nós podemos participar ativamente da nossa salvação. E nada melhor do que começar a compreender o que é a salvação. Porque você, quando compreende a luz da Escritura acerca da salvação, você, então, agora tem toda a condição possível de corresponder aos apelos divinos, de corresponder às bênçãos que Deus já nos deu concernente à nossa salvação. Como diz o apóstolo Pedro, que o Senhor já nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Basta agora que nós instrumentalizemos essas bênçãos, façamos uso dessas bênçãos para que, então, ela faça efeito no nosso coração. O tema de hoje é a plena salvação de Deus.